Bem-vindos ao canal do Mago. Aqui, todos são bem-vindos. Então, o que nós aprendemos um pouco com isso? Vamos lá. Porque eu vou deixar, como já são quase 11h30, vou deixar para a próxima semana para nós falarmos mais sobre amizades e relacionamentos tóxicos. Vamos ver se dá tempo, tá? Com isso, nós aprendemos que o desanimado, ele contamina outras pessoas. Então, se você anda, se o seu amigo, se a sua amiga é desanimado, você corre um sério risco de se tornar uma pessoa desanimada. Se você é uma pessoa que não tem esperança, se você é uma pessoa pessimista, se você anda junto com essas pessoas que são pessimistas, esse pessimismo vai pegar em você, porque é um tipo de relacionamento tóxico, altamente contagioso. E você vai se tornar pessimista também. Se você começar a andar com pessoas que, de repente, o marido dela trai ela, o namorado dela trai ela, daqui a pouquinho não vai demorar muito para que você entre na mesma vibração e comece a reclamar das mesmas coisas no teu relacionamento que ela está reclamando no relacionamento dela. Cuidado com salões de beleza. Note que as egrégoras formadas nos salões de beleza, elas se repetem. Você já notou que no salão de beleza, quando as pessoas estão ali conversando e falando sobre o marido, sobre a esposa, geralmente sobre o marido, as conversas são muito parecidas, as conversas são muito iguais. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Muitas vezes isso pode influenciar o teu relacionamento. Primeiro tipo de pessoa que impede uma pessoa de ser levada à vitória é a covarde, é a medrosa. Aquela pessoa que tem medo de arriscar. Aquela pessoa que tem medo de vencer. Aquela pessoa que tem medo de largar tudo e correr atrás do seu sonho. Aquela pessoa que diz assim, não, eu nasci para ser empregado. Eu não nasci para ser patrão, então eu não vou abrir uma empresa. Essa pessoa vai continuar estagnada como um funcionário. Então, os primeiros que tiveram que ser cortados foram os medrosos, os covardes, aqueles que tinham medo. Então, se você tem medo da vida, a vida vai bater forte contra você. E cada vez você vai ficar com medo dela. Bata contra a vida, bata mais forte, para que ela tenha medo de você. E não você tenha medo dela. Bate forte na vida. Uma vez eu ouvi até uma frase de um filme aí, hoje eu estou bem eclético, vocês estão vendo que eu estou bem eclético. Uma frase de um filme do Sylvester Stallone, que ele dizia assim, que a vida vai bater em você muito forte. E o que vai fazer a diferença do campeão e do derrotado, é justamente quantas vezes você vai aguentar apanhar e vai conseguir se levantar. Quantas vezes você conseguir se levantar e não ficar prostrado no chão, isso vai mostrar que você é um vencedor. Porque a vida bate com força. A vida bate com toda crueldade. Sem piedade nenhuma. Sem piedade alguma. Então, não importa o quanto você já apanhou nessa vida, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, meu filho, meu, sei lá, você que está chegando agora, né? Meu irmão aí de caminhada. Não importa o quanto você já apanhou da vida, o que mais importa é quantas vezes você já se levantou e falou, estou pronto para outra. Então, os medrosos, eles têm medo. Eles caem e não levantam. Os covardes tomam um soco e não levantam. Eles ficam prostrados. Então, o que adianta ter 32 mil soldados com 20 mil covardes? O que adianta depois ter 12 mil soldados? Desses 12 mil, 11 mil e 700 eram preguiçosos. Não gostavam de trabalhar. Gostavam de vida fácil. Eles queriam ficar totalmente despreocupados com a sua segurança. Muitas vezes nós ficamos assim, despreocupados com a nossa segurança. Não nos preocupamos com a nossa salvaguarda espiritual. Nós ficamos tomando água ali com a cabeça baixa no riacho e ficamos tomando água com a nossa mão. E não importa se está vindo um leão, se está vindo um animal feroz, um urso. Eu estou ali bebendo água. Eu não estou nem aí. Seja prudente como a serpente. Já dizia um grande mestre. Você tem que ser prudente como a serpente. Abra o teu olho. Você tem que ter olhos nas costas. Então, cuidado com tudo que você for fazer. Fica olhando do lado. A Zair dá risada comigo que, desde que eu fui morar no Rio de Janeiro, sempre é um local onde eu entro. Qualquer lugar que eu entro, eu jamais fico de costa para a porta. Eu sempre entro, eu fico de frente para a porta e eu olho todo mundo que está entrando e todo mundo que está saindo. Ela está conversando comigo e eu sempre falo para ela quem entrou, o que está vestido, o que sentou, saiu, levantou. Por quê? Porque nós temos que tentar ficar atentos. No que depender de nós, nós temos que ficar atentos. O espiritualista, aquele que mexe com a espiritualidade, ele tem que estar atento. Fique atento. Não deis lugar ao mal. Não dê lugar ao maligno. Fique atento. Prudente como a serpente. Fica muito esperto. Viu? E através da espiritualidade que nós conseguimos isso. Não andando com pessoas que te colocam para baixo. Não andando com pessoas que vão colocar pessimismo em você. Não andando com pessoas que vão atrapalhar teu casamento. Não andando com pessoas que vão te causar mal no teu trabalho. Não vão fazer você perder o seu serviço. Não andando com pessoas que, infelizmente, talvez você vai ter um relacionamento sexual, dormir com aquela pessoa, ir com ela para a cama, e aquilo vai te gerar um problema. Um problema. Porque vocês vão se tornar um corpo só. E aí você herda os problemas dela. E ela herda os problemas seus, espirituais. E a tua situação se torna ainda pior. Então tome muito cuidado com as suas companhias. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as decisões que você toma. E acima de tudo, seja corajoso. Não seja tímido. Não tenha vergonha de falar. Eu sou espiritualista. Não tenha vergonha de falar. Eu creio em Deus. Eu creio em divindades. Eu creio em deuses. Não tenha vergonha de falar. Eu não tenho vergonha. Vou fazer até uma camiseta. Eu não tenho vergonha. Eu acredito em deuses. Pronto, vou mandar fazer uma camiseta. Eu não tenho vergonha. Eu vou fazer uma camiseta dessa. Vai ficar linda. Viu? Porque eu não tenho vergonha. Então eu acho que nós temos que sustentar isso. Eu não tenho vergonha. As pessoas estão deixando. Estão virando ateus. Sabe por quê? Porque ser ateu hoje em dia é ser inteligente. É estar na crista da onda. E as pessoas acham que ser ateus é serem aceitas. É deixarem de ser antigos. Mas não. Não. Eu não caio nessa. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu creio em divindades. Eu creio em Deus. Eu creio em anjos. Eu creio em profetas. Eu creio em médiuns. Eu creio. Eu creio. E eu tenho direito. Artigo 5º da Constituição. Não é verdade? Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site. Esoteria.com.br. A vida com magia. Vamos todos juntos em busca da verdade Estudando vários mistérios da humanidade Todo respeito a toda espiritualidade Sabedoria não se alcança sem a humildade Ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender Aqui é mais que o canal do Youtube, é escola do saber Conhecimento também é poder Se tem dúvida pergunte o mago Responja-nos Aqui é o canal do mago Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Ubandistas e espíritas Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Evangelicos católicos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Ateus e agnósticos Todos são bem-vindos Todos são bem-vindos Já que todos são bem-vindos